a feira de cupira tá pegada pessoal e aqui a gente tem os miudinhos fazem sucesso tripa bucho e tá de quanto o quilo Cícero? Tá de 15 reais, bom dia, 15 pontos, tripa, bucho, tripa, bucho, bof, de tudo, pesou, pagou, levou a mercadoria, esse é o Cícero, olha aqui pessoal, vamos lá, vamos continuando na feira do dia 8 e tome miudinho, é a feira dos miudinhos pessoal, aqui também a gente tem um mocotó rapaz, olha a lapa do mocotó, deixa eu ver como é que tá o preço do mocotó, a de quanto o mocotó jovem? 20 reais, 20 reais aqui gente, olha aqui ó, 20 reais e mais mocotó do lado de cá, olha lá, deixa eu ver como é que tá o preço né, e toma o mocotó rapaz, tem os miudinhos aqui também, deixa eu ver ali com a nossa amiga Rosa né, pessoal, tá comprando, tá de quanto aqui o mocotó Rosa? Tá de quanto o mocotó? carne e tome miudinho pessoal, deixa eu ver como é que tá o preço aqui, olha aqui tem tripa até umas horas né padrão, bom dia, bom dia, é tripa até umas horas né, é põe, tá de quanto a tripa de porco? tá de 15, essa é a de porco? é de porco, a bicha assada hein, tem aparelho não, nem cachorro come né, ninguém vai dar, e nem sobra, e nem sobra, e a carne tá de quanto? 14 e 15, 14 e 15, olha tá um precinho bom, é tá, aqui de 14 conto, é, e quem quiser comprar é só falar, e tem mais preço melhor ainda, se não quiser levar 14, leva 13, e ainda tem ali o, a bistecazinha, a bisteca tá de quanto? assim ó, 15 real, rapaz e tem um tocinho também né, tem um tocinho, fazer torreiro, pô é, tá de quanto o quilo? o quilo dá 50, 50 conto? é, o quilo, ele já fritado, já frito é? é, e a da sigro? a da sigro tá de 15, 15 conto? e quem quiser comprar é só procurar, ratinho marchando, é o ratinho marchando aqui pessoal, olha aqui ó, eita pessoal tá pegado, a gente vai girando, na beira de cupira, hoje é dia 8, e tome carne, e aí a partir de quanto aqui? 16 irmão, 16, 16 reais o quilo, e a bisteca? 16 também, 16 puxelinhas, 16 bisteca, a carne hoje tá filé, tá primeiro hoje, ouvindo ao vivo, e quem quiser comprar é só falar, fala com o Devo, Devo, obrigado aí viu, olha quanta carne aqui pessoal, a gente vai girando, tá de quanto hoje patrão? meu amigo, 23, 24, a partir de 23 conto, 35 sem osso, e um chamarinho, chamarinho 20 reais, 20 conto, quem quiser comprar é só falar, é de mils, olha de mils tá pegado aqui ó, e aqui a gente tem suíno, cada bisteca, a bisteca tá de primeira? Primeira qualidade, a bisteca é 17 reais, 17 reais de qualquer um aqui, 17, e a costelinha é 16, e assim também, aqui do pernil é 17, olha gente, o pernil 17, 60 reais, e quem quiser comprar é só, fala com o Jair Osso Machantes, obrigado aí pela atenção, carne de porco até umas horas aqui ó, olha aqui pessoal, a gente vai girando na feira de cupira, e tome carne, tem mais carne por aqui pessoal, olha aqui ó, olha de quanto aqui é a carne patrão, 23, 21, 20, partindo de 20 com outro né, tem até de 20 aqui ó, Xambaril, Xambaril é 20 com outro, a de assar tá bom, 25, 25 a de assar, a de assar tá bonitona, que carne é essa? essa é paleta, a gente vai girando direto de cupira, hoje é dia 8, e a feira tá pegada né patrão? tá pegada, tá de quanta carne aqui? 23, 22, 27, olha a gente vai girando em cupira, feira do dia 8, só tá pegada aqui na negociação, o Berinho tá por aqui, tá de quanto hoje Berinho? é 25 aí, 25, 25, 25 aqui pessoal, e o Bipico? tá de quanto o Bipico? o Bipico tá de 35, olha aqui pessoal, quem quiser comprar carne de primeira, vai lá com o Berinho marchando na Lagoa dos Gatos, sempre matando bicho tombe aí, eu só mato coisa boa, vamos, olha aí Berinho, olha aqui, a gente vai girando direto de cupira, hoje dia 8, e o Bode tá aqui, tá de quanto hoje patrão? o mesmo preço, 26, pra continuar no comércio não para né? olha aqui pessoal, 26, 26, já tem mais, pode procurar o Bodeiro, tá aqui no ponto, testado, tá vendo aí, 26 conto o quilo, a gente vai girando, tá de quanto aqui a carne patrão, bom dia, bom dia, tá de quanto a carne? 24, 25, a partir de 24 né, a partir de 24 aqui gente, obrigado hein, a partir de 24 reais, a gente vai girando, e como é que tá o preço da carne patrão? 23 reais, carne de primeira aí, olha aí, pra escolher, a Bia Sá tá de quanto aqui? 33, 33, aqui é o que? aqui é a costela da 100, e que carne é essa aqui ó, na banca? essa aqui? é, é a costelinha, é a costelinha rapaz, dá de quanto a costelinha? 23 reais, 23 reais, o que você quer comprar uma carne de primeira? vem aqui, na porta de primeira, olha aí pessoal, vamos girando, a feira hoje tá pegada, aqui a gente tem, a tarimba da Eliane né, tá super ocupada, a gente vai girando, e a feira acontece aqui ó, hoje é dia 8 rapaz, olha o caju bonito, sabe quanto caju patrão? 3x2 varão, 3x2, tá um cheiro né rapaz? promoção, promoção do dia, e aí tem a bacia né? promoção do dia, poupaninho, 3x10, 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 poupaninho aí, promoção, não precisa nem o mínimo chorar né? não, o preço tá bom, e a bacia de caju tá em quanto? 2 reais, 3x5, e laranja? 10 reais aí as tem, laranja é 2 reais também, qualquer bacia é 2 reais, obrigado aí viu, a gente vai girando direto de cupira, e tem um frango abatido, cadê o pessoal do fruto? o pessoal foi embora, vamos simbora, vamos girando, a gente tá na feira do dia 8, olha que banca gigante aqui pessoal, olha quanta fruta né? gente deixa aproveitar, bora entrar aqui no mercado de peixes, e aqui no mercado de peixes, a gente tem um frango abatido pessoal, olha tem um frango abatido aqui, e o bicho tá chegando agora né Vano? e apoio, tudo bom né? quente quentinho? tá, é 11,50 11,50 olha aqui pessoal, pra escolher, 11,50 e o peitão mas tem um chorinho viu, tem um chorinho né? tem, tem e o peitão aqui Vano, tá de quanto? 14 conto, mas tem um chorinho também, tem uma ajeitada, com certeza, é só vir aqui no mercado de peixes né? é, aqui tem o nosso amigo Ricardo, Bruno, é um arado escolhe, é, obrigado aí Vano, olha aqui, 11,50 é o preço visual, a gente vai girando, e a feira tá pegada, aqui a gente tem um mercado de peixes, e aqui a gente tem uma box do Cícero rapaz, e aí Cícero, estamos aqui porque devem é, bom dia Campos Salles, e a quenga tá ali enchendo né? a quenga, a quenga é assim ó, é enchendo derramando né Cícero? aí ó, eita rapaz, cinco conto ainda ou não? cinco conto, cinco conto, não aumentou nada? não aumentou nada, aqui é de pai e filho, e de pai também, esse aí é meu velho pai, olha rapaz, é seu papai aqui é? é meu papai, graças a Deus, é uma maravilha, é a riqueza né Cícero? é a riqueza, é, para muitos que não tem, eu sou milionário, é? é verdade, nós somos, eu quero mandar um abraço daqui, lá para Caruaru, para Edilson do Peixe, quero mandar um abraço lá para Alessóis Paulista, Dôs Coigo, São Bernardo dos Campos, lá para Cruzeiro do Bom, Quipapá, São Benedito, Pacupira, Pacruz, Panelas, não vou falar se tá o nome de Aguem, porque o pessoal tá com inveja, que eu tô falando o nome de Aguem, e não falo o nome deles, aí eu, só quero mandar um alô, só para esse cidade, só, e esquecer os amigos, lembro de tudo, e no momento esquecer o nome, esquece, mas seu filho é desenrolado né? rapaz, é comerciante mesmo né? é, ele gosta de caprichar né? faz uma propaganda bem feita né? bem feita, manda o povo ver se caber, parece que é o locutor de rádio, parece que é seu filho né? parece, diz que é né? eita rapaz, olha aqui Cícero, valeu aí viu Cícero? valeu um pouquinho para você, a gente tá no mercado de peixes, de cupira pessoal, olha aqui ó, muita coisa boa, e tem também a Shark do Luiz, rapaz, olha a quantidade da Shark, eita Luiz, aqui é de primeira né? é bom meu irmão, aqui é primeira Cícero, tá de quanto a Shark? o Shark tá de 31 meu irmão, é, primeira, coisa boa aí viu? gente chamando lá, opa, chegou até a cliente, e a sardinha de balde, tá de quanto? sardinha é 17 meu irmão, sardinha de balde, e a chama vizinho? é, chama vizinho é, valeu Cícero, tá bom meu irmão Cão, a gente tá no mercado de peixes, e cupira é altamente consumidor de peixe pessoal, olha aqui o peixe é de primeiro hein, tem até, eu acho que é manjubinha aqui né, é manjuba Sandro, aqui não, eu não conheço de peixe não, tá de quanto quilo Sandro? doze, doze conto aqui, olha aqui gente, doze conto, a manjuba aqui ó, o pessoal tá pegado na negociação, e aqui a gente tem ó, olha as tilápia rapaz, e o patrão aqui faz um filé no grau, olha ele tirando a espinha ali ó, aqui pode comer criança, mulher e menino, como diz o papai né patrão, olha o filé da tilápia, sem espinha gente, é tudo de bom ó, aqui o pessoal tá fazendo tratamento aqui ó, aqui é o salão de beleza dos peixes, olha lá, rapaz ali é uma sessão manicure né, tira tudo, a gente vai girando, olha de quanto hoje o quilo peixe patrão, patrão tá pegado ali, treze conto cidadão, treze conto, treze conto né, treze conto, olha aqui, o bicho tá vivo se mexendo viu, tá se mexendo né patrão, tá se mexendo, olha ele pulando ali ó, só falta água pra ele, opa, vai lá, tá pulando ele, tá mexendo, o pessoal tá comprando peixe, treze conto o quilo, valeu, a gente tá em cupira, hoje dia oito, e vamos girando na feira, feira que é, grandiosa pessoal, bora ver como é que tá o preço, o preço de tomate, preço de fruta, aham, deixa eu ver aqui gente, aqui a gente tem mercadoria, tudo no mói ó, tudo no mói, e aqui a gente tem a sessão de goma, massa, fuba, eita rapaz é tudo de bom, as bacias estavam em quanto hoje, bom dia, cinco reais, quatro, seis, dez, depende do tamanho da bacia, depende do tamanho, e olha só a qualidade da goma gente, olha a massa, é tudo de bom viu, olha só, e aqui a gente tem um naldo da goma rapaz, aqui a goma é testada né naldo? é testada compa, goma é primeira viu, tem de todo o preço, tem de quatro, tem de cinco, tem de seis, tem de seta maior, aí vai dependendo da bacia, depende da bacia, o que o Figuei quer, tem a tapioquinha também quentinha, no bairro novo alizante, todos os dias, todo dia, de cinco horas da manhã, já tem tapioquinha pronta já, é mesmo, já tomam café da manhã, tomam café da manhã, com a tapioquinha quentinha já, tem de um naldo palmeirense que está feliz, muito demais, mas só eu ganhar o título da libertadora, foi bom demais, o naldo está feliz rapaz, é o campeão, vamos girando direto do decupira, o mercado de cereais está por aqui gente, olha quantos cereais né, olha lá, aqui a gente tem, uma variedade grande de farinha, feijão né, e bora ver como é que está o preço aqui gente, deixa ver como é que está o preço, aqui a gente tem farinha, olha lá, olha quem está aqui, nosso amigo Cebola, bom dia Cebola, está de quanto aqui a farinha, 4 real, 4 pontos, eita, está com a voz bem pequenininha, é, estou rouco, está rouco né, olha só rapaz, feijão está de quanto patrão, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 gente, vai dependendo da qualidade aqui né, depende da qualidade, e o Cebola perdeu a voz, tomou água gelada, foi um pouquinho, exagerei na água gelada, fiquei rouco, perdi a voz, vai melhorar se Deus quiser né, olha aqui pessoal, bora comprar cereais, a gente vai girando direto de cupira, observe aqui que o mercado é enorme, muito feijão, muita farinha aqui ó, olha lá, e aqui a gente tem uma banca, fantástica pessoal, olha bolinho de goma, bolo à vontade aqui ó, bolo de milho, bolo de mandioca né, eu acho que esse é o engorda marido aqui, tá de quanto quilo jovem? 10, 10 reais o quilo, e o bolinho de goma que é gostoso né, tá 20 reais o quilo, olha aqui pessoal, 20 reais o quilo, aqui tem gosto de infância, bolinho de goma, é bom demais, é como que é jovem, bom dia jovem, como foi, falou o que mesmo? Tudo bom, aí é forte na farinha lá, é? na farinha lá em tabuleiro, eita, deixa eu falar aqui com o padrão, seu Arthur, tudo bem seu Arthur? tudo bom, quer dizer que o seu é o forte lá de tabuleiro é? é, farinha feijão toda quadrada, quem morada quiser farinha, mais conversa deles aí, mais conversa deles é, não vai acreditar nisso aí, olha aí ó, eles não vão acreditar não, obrigado aí pela atenção viu, a gente vai girando direto de cupira, hoje dia 8, é o mês de dezembro né, e aqui tem muito feijão pessoal, olha aqui ó, feijão, farinha, tudo de bom a feira, de cupira, a gente vai girando aqui ó, aqui já tem até os preços pessoal, 6 e 50, 7 e 7, a farinha tá de quanto padrão, bom dia? Bom dia Campos, 4 e 50, 4 e 50 aqui gente, aqui é para o cabo escolher né, é, mais grossa, mais fininha, com mais goma, depende do critério do cliente né, tem gente meio diabético né, é, o diabético ele tem que comer totalmente sem goma, é a chamada farinha quebradinha, nós não temos, mas tem aqui no mercado, quer dizer que a quebradinha não tem goma? não, não tem goma, e o diabético pode comer? com certeza, pode encher a barriga, eu não sabia dessa, tá vendo aí pessoal? olhei aqui, essa aqui o diabético não pode comer, essa tem goma né, qualquer uma dessa aqui tem goma? todas essas tem goma, tem umas que tem menos, umas que tem mais, mas todas tem, passada a dica né? passada a dica, e aqui o feijão já tá tudo com precinho aqui ó, olha lá gente, olha lá, a partir de seis e cinquenta já tem feijão, já tem feijão na panela, a gente vai girando direto de cupira, aqui a gente tem uma banca bonita, produto da terra gente, aqui também, e tá de quanto a castanha jovem? cinquenta reais o quilo, o quilo, agora você vende uns saquinhos também né? vende o saquinho de dez e de cinco, e a fuba da castanha de cinco reais já vende, tem a fuba ali né? e o pé de moleque? o pé de moleque é dois reais, três por cinco, beijou? um é dois, três por cinco também, você tá fazendo bolo agora hein? é, de três reais, macaxeira e trigo, três conto? é, três conto, o camarada já toma um café aqui pessoal, e a goma tá de quanto? tem de seis, de sete, de dez, a massa é a mesma coisa, depende da panelinha aí né? é verdade, quem quiser comprar na porta, do mercado, tem a agência, toda quarta aqui? toda quarta-feira, olha aqui gente, olha que banca bonita né? a gente vai girando, falar em banca bonita, olha só rapaz, Rosário de Coco Catolé, bom dia, bom dia meu amiguinho, isso é coisa boa né? oh que maravilha, só Deus que faz isso, a obra do Senhor, e na natureza né? não é verdade que esse coco, vem lá do sertão né? vem, vem do Piauí, eu vou para Caruero, buscar esse coco, só tem eu aqui na região, aqui não tem não, desse tipo de copeiro né? tem não, tem não, só do Piauí mesmo, olha isso, aí vem o povo de Caruaru, eu vou buscar lá, é dois reais, para as crianças e os adultos né? comer que faz em Deus, come também um adulto, é em nome de Jesus, chegou a cliente aqui ó, chegou minha amiguinha aqui, eita chegou o cliente, tudo de bom aqui gente, é na maciada, obrigado hein? a gente vai girando, amém, e vamos girando, direto de Cupira, amanhã a gente vai estar em Cachoeirinha, a terra do Coriaço, e bora acompanhar um pouco, do movimento aqui da feira pessoal, acompanhe, vale panar é muito, não vai parar, eu apoiar, Música Tudo bem, senhora? Bom dia! Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está? Eu estou ótimo, com saúde, né? Nunca mais tinha lhe visto, não apareceu mais lá em Lagoa. Para eu mandar um alô para o meu povo lá no Paraná. Pode mandar, então. Para o Silvanildo, a sua esposa, um cheiro para os meus netinhos, para a tia da Andria, que eu esqueci agora o nome dela, e a prima, e meu irmão, José Carlos, para toda a família. Um abração, um cheiro. E um abraço para o pessoal da Lagoa dos Gatos, né? É isso, um abraço para o Lagoa dos Gatos, terra boa, tchau, tenha um bom dia. Um abraço. A gente vai girando, Feira de Cupira é um feirão, pessoal. E a castanha, o cidadão está chegando aqui, é no copo, não é, patrão? Aham. A de quanto é um copo desse? Seis. Seis, quanto aqui? Seis, seis, quanto. E é uma castanha novinha? É, novinha. A de compras, o somente que torna é de compra? Compra. É de compra. Olha aqui, gente, e está de quanto quilo? Cinquenta. Cinquenta. Não tem chorinho? Cinquenta. Não tem apelo não, hein? Cinquenta reais o quilo da castanha. A gente vai girando na Feira de Cupira, pessoal. Feira do dia oito. E a feira está pegada aqui, até o trânsito aqui, congestionou. A gente vai seguindo. E por aqui a gente tem o alho roxo. Esqueceu o alho roxo. Olha o alho. Olha o alho, irmão. Olha o alho, padrão. O patrão está esquecendo do alho. Ele comprou e estava esquecendo. Lembrou, não foi, padrão? Eu lembrei. Obrigado. Está de quanto aqui o alho roxo? Dois reais. Apenas dois? É. Olha aqui, gente. Dois condos, dois condos. Tem um café de Guandu, que é sucesso. Está de quanto o café, hein? Está de cinco reais e de dois. Olha aqui, serve até de remédio. O Francisco é que o conhece de perto. Francisco, hoje está lanchando, Rabó, aqui. Comendo pastel de feira, Francisco. Tu está fazendo inveja o pessoal de casa. É, aqui no Neném, o Neném, o melhor pastel que tem. É o Neném do pastel, é? É o melhor pastel. É o melhor pastel do Neném. Olha aqui. Está comendo pastel de que aqui, Francisco? O pastel de queijo com frango. É, queijo com frango. Queijo com frango. O pastel é bom. É bom. Olha aí. Não é à toa que o Neném está com essa clientela todinha aqui, né? Não é. Eita, aqui o Francisco já vai falar pouco, pessoal. Pode manchar, Francisco. Vamos embora. A gente está em Cupira e o pessoal está passeando aqui na Boa Terra, né, patrão? Vou. Vai vir de Jaú, São Paulo. Olha lá do interior. Vamos para queijo aqui. Chegou quando aqui, padrão? Para Monteontes. Monteontes. E o Jaú, como é que está o Jaú? Está bom. Nós três, viu? Ah, mas é tudo família aqui, é? Olha, o patrão também está por aqui. Parece ser irmão, né? Isso. Isso. Nós somos de Jaú. Opa. Jaú, São Paulo. O senhor é aqui de Cupira mesmo, irmão? Não, de Jaú, São Paulo. Isso é de lá. Isso é de lá mesmo? De lá mesmo. Olha, então quem é daqui é o senhor? São Pernambucano, mas mora lá. Ah, mora lá há muito tempo. Mora lá. Muitos anos. 26 anos. 26 anos? Você também é de Jaú, patrão. Eu moro em Jaú, só que eu sou de Belém de Maria. Ah, Belém de Maria. Belém de Maria. Vem passear? Vem passear, busco a mercadoria. Opa, mas negociar é onde? No Braz, é? Não, em Jaú mesmo. Nós temos loja lá. Olha, trabalha com confecção? Não, é a Casa do Norte. Casa do Norte. Então, o camarada quer comprar uma charque? Só chegar lá em Jaú, lá no Ademir. Onde que é a casa lá? Maria Luísa 4. Pode aparecer lá? Pode aparecer lá. Olha isso, Severina. E Belém Laranjeira. A gente tem muito seguidor lá de Jaú, viu? Então eu assisto aí direto. É, o pessoal lá vai ir lá na sua casa, lá do Norte. Eu assisto direto. Comprar uma farinha boa, né? É, já comprei a farinha. Já comprou, foi? Eita, tá chegando com onde lá os produtos? Domingo, né? Domingo, né? Domingo já tem coisa boa lá. Domingo tem novidade já. Então o pessoal de Jaú pode aparecer. Pode aparecer lá. Amanhã nós vamos em Cachoeirinha com qualquer um. Opa, vai na terra do Coreaça, hein? Isso. Amanhã. Amanhã tem queijo bom. Queijo bom. Oi, rapaz. A Casa do Norte lá bota pegada, né, patrão? Isso. Eu não conheço lá, eu tô conhecendo. É. Mas é de lá, nunca veio pra cá. Nunca vim pra cá. É diferente, né? Diferente. As feiras. Isso. Então seja bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigado aqui o pessoal de Jaú. Olha aqui, ó. Pessoal de São Paulo. Valeu, boi. E aí, patrão? Oi, meu filho, beleza? Tá passeando também na terra, é? Já fomos embora quinta-feira, cara. Eita, o senhor é de onde? Sou do Grajaú, seu tamado. Grajaú. É. Olha, já tá acabando as férias. Acabou. Acabou. Finalmente amanhã eu vou embora. O que é bom dura pouco, né? Ah, dura pouco, cara. Aí eu vou comprar umas coisinhas pra levar pra minha família lá no Grajaú. Olha. É. Aí, tomar minha esposa também. Tem que comprar um queijinho, né? É, um queijinho. Tem que levar um queijinho pra São Paulo, né? Ah, vou levar sim, cara que eu vou levar. Um queijinho, uma jabazinha. Castanha, ó. Castanha, queijinho, jabal. Tem que levar, meu filho. Tem que levar. É sucesso, né? Sucesso. Não dá pra quem quer. Um bolinho aí, ó. Olha o bolinho, ó. Eita, essa é o de milho, hein? Essa aqui é a dona da casa lá no Grajaú. É quem manda lá, né? Quem manda lá. Bom dia. Seu nome? Lila. Olha só. E gostou aqui do passeio? Ah, adorei. Maravilhoso. Apenas acabou rápido, né? Acaba rápido, é. É muito rápido. Mas vai voltar ano que vem, né? É, porque ainda tem as coisinhas da gente lá também. Tem que resolver também as coisas, né? Aí o ano que vem se der, você ainda dá um punho aqui novo. Opa. Seja bem-vindo, viu? Bem-vindo. Eu falei que eu ia ver Camposara aqui. Vi, conversei com você outro dia, agora estou de novo. Parabéns pra você, seu trabalho. Você merece. Obrigado. Deus abençoe. Nós assiste lá. Nós vemos sempre o senhor lá. Direto, direto. Assistindo todo mundo lá. Deus abençoe. Tá bom. Tchau. Vamos embora pro Grajaú. Vamos embora, se Deus quiser. Boa viagem. Obrigado. Olha aqui o pessoal de São Paulo. Olha só, rapaz. Aqui é o capão. Esse capão cabe na palma da mão, né? Cabe. Eita, vai levar pra uma criança, né? Pra meu neto. Eita, qual o nome do seu neto? É... João Lucas. João Lucas vai ganhar um capão. Vai ganhar um capão. Capão miniatura. É, eu queria a parede, mas não tem. É mesmo? A senhora queria uma galinhazinha. É. Mas não é novinha, ainda não é galinha, não. É um pintinho. É mesmo? É, já botaram 15 e quanto, mas eu não vendo, não. A senhora pagou quanto? 5. 5. Olha que gracinha, pessoal. Não, a gente não tava aqui. Tão querendo comprar ali, ó. É, vem do não. Tão querendo comprar, vem do não, né? Não, Deus me livre. É presente pro netinho. É, do Natal. O garotinho achou bonito, né, garotinho? Eu tenho galinha em casa. Ó, e tu tem o quê? Eu tenho galinha em casa. Mas desse não, não tem uma galinha. Desce tá ali, desce tá ali. Eu tenho um vinhazinho do que aí. Não, você vende, garoto? Eu acho verde. Olha, olha aí, senhora. Ah, mas eu queria hoje, mas não tem. Aí eu vendo não. Aí eu desci do cotoneiro, já botaram 15. Tá vendo aí? Já tá ganhando dinheiro. O negócio é negociar, não é? O negócio é vir pra feira, né? Olha o elástico. Olha o elástico. É uma Lego por um real. Eita, que é vendido na Lego aqui, rapaz, olha. É uma Lego por um real. Olha, na Lego, ó, padrão. É, de a pimentinha pros olhos mal, um real. Aqui tira o olho gordo. Só que tira o olho gordo. É. Tá vendo aqui? É uma Lego de elástico por um real. Uma Lego de elástico, olha aqui, ó. É a pimentinha pros olhos mal, um real. Pra tirar os olhos mal. E bora tirar os viados. É, pra tirar os olhos mal. Obrigado aí, viu? Obrigado aí. O vendedor é desenrolado. O vendedor aqui é simpático. Obrigado. A gente vai girando na feira de Cupira. Feira do dia 8. E aqui a gente tem um coco, ó. E o pessoal aqui é só batendo, ó. Olha a batida aqui, pessoal. Ué. Esse bateu mais ou menos, não foi, Estadão? Foi. Quando bate fofo... Olha, bateu fofo aquele, não é? Se bater fofo, não presta não, né? Isso aqui bate é duro. Ué, tem mil, né? Tem que ser durinho que nem eu. Eita. Aqui é o teste do coco. Se bater firme, o coco tá bom, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui. A gente tá na feira do coco, rapaz. Deixa eu ver como é que tá o preço do coco aqui. Tá saindo por quanto o coco, senhora? Tá saindo por quanto o coco? Tem a partir de um real, gente. A partir de um real aqui, ó. Um real, né? Obrigado, viu? E o pessoal tá ali batendo pra ver se o coco não tá oco, né? Eita. Aqui a gente tem meia, sandália. Tem escova de dentro. Fale mais alto. Fale mais alto que eu sou moco. O cabo foi no banheiro, deixou. É dez real. Chinela quinze. Escova dois. Dois também. Pirulito. Pirulito, rapaz. Olha isso, docinho, né? Doce. Dois real. Dois quanto? Dois real. O cabo foi... Se ele não atorou no banheiro, ele volta. Por que é que o pessoal diz? Fale mais alto. É porque a velha diz que todo o corno é moco. Todo o quê? Todo o corno é moco. Eita, ela botou pegada no senhor. Botou pegada. Eu digo que eu nunca vi o corno solteiro. Porque eu sou viúvo. É? Viúvo? É, só é corno se tiver mulher. Se for bonita. Dei moio. Só leva gás se for de mulher bonita. Se tiver mulher. Se for casal, a mulher for bonita. Se for feia, tchau. Se for mulher bonita é feia de melancia, né? É, todo mundo conta. Eita, pula essa parte aí. Fale mais alto. Olha aí, a feira de cupira tem de tudo. Tem castanha boa, pessoal. Eu mesmo compro aqui. Tá de quanto quilo, patrão? Cinquenta faz quarenta e oito. Tem um chorinho, hein? É. Voltou o homem de novo ali. Fale mais alto. Quarenta e oito conto. Quarenta e oito quilos, irmão. Quarenta e oito conto. E a bicha tá torrada. Tá bem novinha aí. Bem novinha, né? Bem novinha. Torradinha ontem. Agora só vindo no copo também. Vem no mercado também. Cadê quantos copos? Tem ele de seis. Tem ele de cinco e tem ele de três. Olha aqui o camarada escolhe de acordo com o bolso, né? Com o bolso, é. Mas não deixa de comer a gasta. Só se não quiser levar, né? Do mesmo jeito. Olha aqui, pessoal. É no copo ou no quilo, hein? E aí?